Filha, eu tenho aprendido nesse tempo como sacerdote que existem sonhos que às vezes parece que eles foram cancelados, mas na maioria das vezes eles não foram cancelados, eles foram adiados. A promessa de Deus passa por caminhos às vezes sinuosos e existem coisas que se interpõem ali no nosso caminho até alcançarmos a realização daquela promessa, mas Deus é fiel para cumprir. E às vezes o sonho que você acha que foi cancelado, ele foi adiado, ou ele vai acontecer por outras vias que você por hora desconhece. Então, Tainara, cultiva a esperança no teu coração, não deixa o desânimo tomar conta de você, não deixa o medo te dominar, porque o teu sonho eu tenho certeza, eu professo, proclamo isso assim com ousadia espiritual. Tenho certeza que o teu sonho foi adiado, mas não cancelado. Deus vai colocar a mão, Tainara, vai acontecer, coragem, viu? Tenha fé, não desanima não, filha, tá bom? Força...